Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana, semana de trabalhos, semana de renovar a nossa esperança. Peçamos a proteção de São José sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre todos os trabalhos que nós estamos executando. Que você possa trabalhar com amor, possa trabalhar com esperança no seu coração. Muito obrigado a você que enviou sua mensagem, o seu pedido de oração. Nós fazemos parte de um grupo de oração, aqui que se reúne pela internet. Obrigado pelo carinho, obrigado por você fazer parte dessa família orante. Convido você também, se você ainda não é inscrito, a se inscrever. Ou se você conhece mais alguém, convide essa pessoa para se inscrever também aqui no nosso canal. Se essa pessoa não sabe como fazer a inscrição, ajude, assim nós vamos evangelizar juntos. E após fazer a inscrição, aparece aquele sininho, clica no sininho e aí você recebe uma notificação, um aviso, sempre que nós postarmos um novo conteúdo. Às vezes você não recebe pelo WhatsApp, que eu envio, né? Então, se você sinalizar ali naquela, se inscrever e sinalizar na sinetinha, você vai receber uma mensagem no seu celular ou no seu computador para você meditar a palavra. Tá legal? Vamos juntos meditar? Pegue a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 42. O texto diz assim. Ouviste-se que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje nos fala desta Lei do Talião. Como é que nasceu a Lei do Talião? A Lei do Talião, ela nasceu para evitar exageros, massacres. Porque o que acontecia? Alguém que cometia um pecado era morto a pedradas. Então, a Lei do Talião veio para equilibrar. Claro que não podemos aceitar essa lei. Hoje nós aprendemos com Jesus Cristo. Mas só para que a gente possa entender. Então, se alguém cometeu um pecado, eu posso equiparar o erro com a culpa no mesmo nível. Então, eu não posso me exceder na culpa no mesmo nível do erro. Assim que funcionava a Lei do Talião. Então, se alguém me machucou com uma pedra, dava o direito a essa pessoa também machucar a pessoa com uma pedra. Igualdade. Com Jesus, nós aprendemos a Lei do Amor. E é interessante o Evangelho de hoje, e meditando essa palavra, o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos, na minha mente, para que eu pudesse falar um pouco sobre esta palavra. Porque, muitas e muitas vezes, nós olhamos para a palavra de Deus e destacamos apenas um trechinho. Olho por olho, dente por dente. Quando Jesus nos ensina a Lei do Amor, Ele quer que a gente olhe para esta palavra. Veja bem. Versículo 39. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. O que significa não oferecer resistência ao malvado? É não dar ibope para as coisas ruins? Porque o mal age na nossa vida para desfocar a nossa presença com Deus. Então, quando nós estamos rezando, vêm maus pensamentos para desfocar este momento de união com Deus. e Jesus diz, não resistam ao malvado. Não deem atenção às coisas ruins. Porque senão elas vão te roubar um tempo precioso. Ignore simplesmente. Ah, alguém te falou alguma coisa? Ignore. Não perca tempo com coisas ruins. Não dê resistência ao malvado. Porque se nós começarmos a falar de coisas ruins, alguém me fala alguma coisa que pode até ter me ofendido. E eu fico ali, martelando, retrucando. E aí a gente começa a discutir, quando vê, nós estamos brigando por causa de uma coisa que poderia ter sido esquecida. Olha para a palavra de Jesus. Não ofereçais resistência ao malvado. Malvado quer te afastar da presença de Deus. Se nós aprendermos, de fato, o que significa viver a lei do amor, muitas e muitas coisas que nos falam, que comentam, que nós sabemos que não é verdade, nós vamos relativizar. Embora isso nos deixe magoado, com certeza que sim. Mas nós não podemos dar ibope ao malvado. As coisas do mal. Nós temos coisas muito mais importantes a fazer. Críticas recebemos, quase que diariamente. pela nossa forma de viver, o nosso trabalho, enfim. Tudo aquilo que você sabe na sua vida. Você também recebe as suas críticas. Às vezes por uma palavra que você disse de forma impulsiva, até uma brincadeira. Por isso nós precisamos aprender a relativizar muitas coisas. Que Deus nos conceda a graça nesse dia, de nós termos um filtro nos nossos ouvidos para saber aquilo que de fato pode ou não entrar no nosso corpo e no nosso coração. Se não acrescenta nada na nossa vida, já retire. Já exclua da sua vida. Assim como as mensagens que nós recebemos, ela não edifica a minha vida, então já excluo. Tem muita gente malvada. Envia coisas para nos tentar. Nós não precisamos abrir essas mensagens. Nós não precisamos ler. Apenas exclua. Aquilo que nós bloqueamos já aqui na entrada dos nossos ouvidos é preservado no nosso coração. Então, se nós quisermos preservar o nosso coração, vamos cuidar daquilo que entra pelos nossos ouvidos, daquilo que entra pelos nossos olhos, daquilo que muitas vezes entra pelos nossos sentidos. Aprender com Jesus. E a palavra de hoje é essa. Não ofereçais resistência ao malvado. Não dê ibope ao mal. Viva as coisas do bem. As coisas que edificam você e edificam as pessoas. Que você possa ter uma santa e abençoada semana. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.